Oh Tereza, 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 olha para mim, olha para mim a andar de barco. Capitão Gancho. Então, mas afinal, em que direção é que vai? Tem nada que saber, de cima e em frente, até ao fim do mundo. Ah Martim, então é a viagem caseira até ao fim do mundo, ou de Portugal, e vai longe a brincadeira nesta terra. No sul, mais a sul, nacional. Eu aqui estou num parque natural que soube preservar-se, e vive entre o mar e o vento. E tu Martim, já estás de vento em popa. Para começar, não estou nada mal servido, e sem motores. Estou-te a ver Martim. Grandes manobras. Olha, queres ver uma coisa? Sem mãos. Sem pé. Só é preciso vento, e está a andar. Pois eu aqui também tenho vento, mas é em terra. E vou ter uns acompanhantes preciosos, que me vão levar a conhecer esta costa. Então, está excelente. Tinto-me um bocadinho como o capitão Bird's Eye. O dos peixinhos, sabes qual é? Ah, o capitão do peixe frito. Conheço muito bem. De facto, estás muito a parecido com ele. Só que falta aí a barbicha. Sabes, andar no mar, isto é fácil. O problema é atracar quando chegarmos à terra. Isto aí, agora isto é fazílio. Estamos na Ria Formosa, perto da Fuseta, e esta experiência ao leme é novidade para mim. Passei à vela, é com um instrutor de vela, e os próprios clientes é que conduzem o barco. Portanto, nós fazemos duas horas e meia de vela, três horas, e esperamos uma hora na praia para dar um mergulho. Bem, Martim, tudo para a direita? Vamos virar? Sim, senhora. Já sabe. Mas ele não se vai embora, é? Não, não. E pronto, uma curva em duas rodas. Ó, Ricardo, você não cai à água, pá, senão eu estou feito. Eu e o barco. Ó, Ricardo, e agora se formos sempre em frente, onde é que a gente vai parar? Na África. Na África. Vamos? Bora um bocadinho. Não. Não trouxemos comida suficiente, pá, nem água. Mas era uma aventura. E então, o que é que me dizes a isto? Estou a cair. Tereza, estou numa ilha deserta, uma praia fabulosa, no meio do Algarve. Sei, ninguém. Mas há aqui um segredo, que só eu é que sei. Martim, já começaste a despreitar o livro e ir ao Algarve. Não se pode oferecer nada. Daqui a pouco começas a desvendar os segredos todos. Mas esse é mesmo muito bom. Não resisti. Este barco-hotel é bom demais para não experimentar. Repara neste fim de tarde. O sol a pôr-se, um silêncio absoluto. Só se houve a água a bater aqui no casco do barco. E uma ilha completamente deserta, onde não há ninguém. Martim, deu-te para a poesia. Não estás doente? Marisco caiu-te mal. Querias, não querias? E tu? Querias que eu fizesse um trocadilho com o nome do Marisco, não querias? Mas não vou fazer-te a vontade. Percebes? Pronto, já percebi, Tereza, tenho mesmo de fazer as contas. Parece-me que está para nascer o dia em que gastarei menos do que tu. E ainda bem. Puxa! Ao passeio de Veleiro, na Ria Formosa, fica em 50 euros por pessoa. O barco-táxi custa 10 euros também por pessoa. E uma noite, no barco-casa, tem o preço de 250 euros. A mariscada a bordo custa 200 euros. E é assim que o meu total são uns lindos 3.065 euros. E pronto, Tereza, diz lá que isto não é um fim perfeito para um programa sobre o Algarve. Uma saída à grande. Até para a semana.